Oi gente, tudo bem? Bom, é sim, sim, a voz está horrível, eu sei Brasil, mas vocês falaram que não teria problema, então eu vim aqui gravar o tutorial de hoje pra vocês, espero muito que vocês gostem e que vocês perdoem essa minha voz, tá bom? Pro tutorial de hoje, gente, eu fiz uma make super versátil, uma make um pouquinho mais elaborada, mais dramática, mas que você pode usar em festa, formatura, casamento, enfim, você pode usar em diversas ocasiões e também você pode mudar essa corzinha aqui do centro e fazer outras maquiagens, sabe? Pra aproveitar. E a estrela da maquiagem de hoje é o Glitter Véu de Noiva, da Lu Ferraz. Quem me acompanha, eu fiz recentemente um vídeo mostrando todos os glitters de lançamento dela e, gente, eles estão bafônicos e eu falei que eu precisava fazer uma maquiagem pra mostrar pra vocês com ele e tá aqui a nossa primeira opção, tá bom? Espero muito que vocês gostem e se vocês quiserem continuar me aguentando com essa voz maravilhosa, vem comigo. Bom, gente, então vamos começar. Ai, minha voz tá linda demais, gente. Ó, toda maquiagem a gente vai usar a paletinha da Lu Ferraz, tá? E primeiro, pra começar, eu coloquei um micropore pra ajudar a marcação da nossa maquiagem, como eu vou fazer ela mais puxadinha, tá? Então, com um pincelzinho bem fofinho, eu vou pegar a sombrinha, essa daqui, a iluminadora, mas sem brilho da paleta e vou passar aqui, ó, rente a minha sobrancelha. Agora, com um pincelzinho assim, ó, de côncavo, esse daqui é o da Lu Ferraz também, o 06, eu vou pegar o marronzinho da paleta e a gente vai começar, tira o excesso e vamos começar, ó, a marcar aqui o nosso côncavo. Como o meu olho é bem gordinho, eu marco um pouquinho acima também, ó, eu olho meio que pra baixo e vou marcando aqui, ó, na dobrinha, em cima da dobrinha. Bom, fiz essa primeira marcação aqui, gente, ó, o côncavo bem esfumadinho, eu gosto de vir com um pincel mais fininho assim, um pincel lápis. Vou no mesmo marrom, tiro o excesso e começo a deixar um pouquinho mais marcado essa dobrinha aqui, sabe? O côncavo. Agora a gente vai pegar o fixador da paleta, como eu tô usando a paleta, eu vou pegar o da paleta mesmo, mas se tiver o individual, eu uso o individual, que eu tenho os dois, porque eu sou exagerada. E agora a gente vai pegar e passar esse fixador, gente, em toda a pálpebra móvel, só que cuidado, pra não deixar ele subir, vamos fazer certinho ele pra poder o branquinho que a gente quer, essa parte branquinha, ficar bem marcadinha, sabe? Aplicamos o fixador, vou pegar o clarinho iluminador da paleta, que já tem brilhinho, com um pincelzinho mais chatinho, e vou aplicar por cima, aqui, ó, em todo lugar onde eu apliquei o fixador, toda a pálpebra móvel. Gente, o glitter, a purpurina, o bafo vai ficar por último, tá? Então, agora eu vou pegar um pincelzinho de côncavo, tipo esse daqui é o da Macrylan, vou pegar o marrom, bastante marrom, e vou começar, ó, escurecer esse canto externo. Escurecer com vontade, porque depois a gente vai vir com preto, tá? À medida que eu vou escurecendo aqui, ó, eu vou levemente arrastando pro côncavo, mas sem muita pressão e sem só a sujeirinha do pincel, sabe? Com esse pincel aqui eu marquei, daí eu gosto de vir com o mais fofinho e começar a dar um efeito esfumado pra isso daqui. Mesmo sendo uma maquiagem mais marcada, ela tem que ficar com esse ar mais assim, as cores sumindo e tal, mesmo sendo a mais marcada, tá? Agora a gente começa o pabado, a confusão, a gritaria, porque a gente vai colocar o preto no negócio. Mas calma, gente, ó, o micropor tá aqui justamente pra gente ajudar, gente, ó. Peguei um pouquinho de preto no pincel e esse preto da paleta, gente, é um preto, preto, é muito preto, sabe? E a minha voz tá indo e vindo, tá uma beleza. Daí, ó, com o preto você vai colocando ele aqui no cantinho externo, sempre a primeira pincelada bem próxima à raiz dos cílios, porque lá que a gente se escurecer muito não tem problema, porque a gente quer que realmente fica mais escuro mesmo. Então, a primeira pincelada que vem mais produto, bem na raiz dos cílios. Daí depois você vai arrastando o produto, ó, esfumando, pra criar a transição. Tá vendo, gente, como não é tão difícil assim? E depois, na hora que a gente tira isso, fica tudo certinho, fica lindo, fica mara, sabe? Então agora eu vou pegar um lapisinho preto, esse daqui é o da Dylos Pro, eu adoro esse lapisinho preto, e vou passar, gente, aqui a minha linha d'água com vontade. Ele é super pigmentado, esse lápis, gente, tem lá na lojinha Mania Vaidosa, tá? Com o pincelzinho chanfrado e a sombrinha marrom, eu vou esfumar aqui embaixo, pra criar esse efeito aqui, juntando a parte de cima com a parte de baixo, ó. A gente vem com o pincelzinho e começa a esfumar. Pronto, gente, já conectou. Agora é a hora do babado, da confusão, da gritaria e da purpurina. Vamos aplicar o glitter. Pra aplicar o glitter, eu vou usar esse fixadorzinho aqui de sombras, da Yes Cosmetics, que vocês sabem que eu já adoro ele, eu sempre uso, e ele é ótimo, porque ele é uma pastinha bem fininha, sabe? E não tira produto na hora que você coloca o fixador. Então a gente vai aplicar, dando batidinhas assim, bem aonde a gente quer que o glitter fique, sabe? E, gente, vamos aplicar o glitter. E o glitter de hoje vai ser esse babado, confusão e gritaria, que é o véu de noiva da Lu Ferraz. Já fiz resenha mostrando todos os glitters delas aqui no blog, eu vou deixar linkado pra vocês. E olha que maravilha! Olha que coisa mais linda, gente! Vamos agora aplicar. Eu vou aplicar com um pincelzinho assim, ó, de cerdinhas sintéticas, bem durinho, porque eu acho que eu faço menos bagunça do que aplicando com o dedo. Mas você pode aplicar da forma que você achar melhor. Ó, agora vamos lá, a gente vai aplicando, ó, dando batidinhas e assentando o glitter na onde a gente quer. Olha isso daqui, gente! Que lindo que ele é! Apliquei o glitter, gente, e olha que lindo que ele é, gente! Ele é muito mara! Muito mara! E pronto, gente! Agora a gente vai tirar o micropor, e dá o acabamento final. Tá vendo, ó? Tirando o micropor, a maquiagem já fica certinha. Agora você só vem preparando a pele e tal. E eu super recomendo que você faça a pele depois dos olhos. Principalmente quando você for trabalhar com glitter e essas coisas. Porque cai e faz uma sujeirinha, sabe? Agora com o delineador líquido da Dylos, eu vou fazer um traçadinho mais assim, ó, gente. Tá vendo que é bem fininho, que é só pra marcar mesmo assim, os cílios, sabe? Onde eu vou colocar os cílios postiços. E uma coisa, se você não tiver habilidade e não quiser fazer com um delineador líquido, pega uma sombrinha preta e só dá uma marcadinha pra deixar os cílios mais volumosos, tá? Pronto, gente! Agora vou aplicar os cílios postiços. Vou usar esses cílios aqui, ó. Esse daqui. Que é o All Naturales 02 da First Kiss. E já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Já apliquei os cílios postiços, finalizei a nossa maquiagem e vou contar pra vocês o que que eu usei na pele, tá? Bom, pra unir os cílios postiços, cadê que eu tô perdida? Eu usei a mascarazinha da Eudora, eu acho que eu já falei pra vocês. Na pele, Face Balm da Yes Cosmetics, que é esse primer que é maravilhoso. A base da Mary Kay, que é a minha na cor Beige 4. Eu vou deixar a lista de todos os produtos no blog pra vocês, tudo certinho, tá? Como contorno e iluminador... contorno... contorno, com contorno, ai. Eu usei o Blush Up da Dylos, que eu tô adorando ele. Blush eu usei esse daqui da Max Love, que eu ganhei da minha amiga Coisas de Jéssica, que é o Blush 12. Esse blush é muito lindo, inclusive eu acho que eu tô um pouco patati-patatá. Mas é que às vezes na câmera não aparece, sabe? Daí a gente carca um pouquinho. Iluminador eu usei o Fashion Light da Yes Cosmetics. Corretivo o meu queridinho da Tracta, que vocês sabem que eu amo. Pózinho translúcido da Dylos Pro. Na sobrancelha, gente, eu preenchi a minha sobrancelha com o quartetinho da Dylos. E, gente, olha como a minha sobrancelha tá bonita! Tô apaixonada pela minha sobrancelha e pelo meu cabelo. Que eu fiz, que eu tô loira agora, vocês viram, né? Tô muito loira. E eu fiz lá na Looket, Looket Centro de Salão de Beleza daqui de Ribeirão Preto, gente. E eu simplesmente amei. Eu amei, eu achei que eles chegaram no tom que eu queria, sabe? Lu, muito obrigada. Ela também que faz a minha sobrancelha, tá? Vou deixar, pra quem for de Ribeirão e tiver interesse, eu vou deixar. Porque eu sei que às vezes é difícil encontrar salão, assim, tipo, que a gente goste, né? Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o telefone deles, tudo mais. Pessoa tá engasgada. E, gente, pra finalizar, o batom que é a cor do ano, que é um Colan Marsala da Dylos Pro, batom líquido. Mas essa maquiagem é uma maquiagem super versátil, que você pode adaptar e colocar qualquer cor de batom. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa novamente pela minha voz, mas realmente, tipo, eu tô com muita dor de garganta. Então, assim, muito obrigada por vocês terem aguentado a minha voz de taquara rachada até agora, certo? Vocês são demais. E pra quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que minha voz não é assim, tá? Eu não sou essa voz, assim, bonita, sexy, glamurosa, tá? Minha voz é normal. Então, gente, a listinha de todos os produtos vão estar lá no blog. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui pra mim, que eu vou adorar saber. E eu tô adorando a interação de vocês aqui, porque vocês sempre comentam. Deixa o joinha, isso é muito importante pra mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar todas as novidades e ficar, assim, ó, ligadinha aqui com a gente. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, ó. Fiquem com Deus e aproveitem bem o final de semana. Tchau!